O relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era Davi naquela noção Era o menor entre seus irmãos Pastoreando ovelhas no campo ficava Em meio àquela relva a Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se morfia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai ungir Davi a rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá no céu está marcando Cada instante que se passa se aproxima da hora E Deus sobrou a mão para te dar vitória Enquanto as lágrimas que moram O seu rosto vão caindo Para te entregar a bênção O Senhor está agindo Vai glorificando aí porque chegou a hora É o último segundo Vai bater agora O relógio de Deus Está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória 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 O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era a Esther e ninguém sabia Somente por a daça alguém lhe conhecia Mas enquanto ela, Deus adorava O ponteiro do relógio do céu trabalhava Marcando segundos pra mostrar a hora Que Deus tinha programado pra lhe dar vitória Esther foi vencedor, assim a história diz Quando o relógio marcou os últimos segundos Deus me fez rainha daquele país Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá no céu está marcando Cada instante que se passa se aproxima da hora Que Deus programou para te dar vitória Enquanto as lágrimas que moram em seu rosto vão caindo Pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo Vai glorificando aí porque chegou a hora É o último segundo, vai bater agora Mais um relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Agora, eu sei lá, você tá marcando o último segundo